Essa tarde do Sábado, sou eu que já esteve aqui e canta como ninguém, meu amigo Eric Nascimento, vem pra cá Eric Boa tarde meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Vamos cantar? Vamos cantar Eric Nascimento é um programa, meu parceiro é um sucesso Quando olho pro céu, vejo a lua brilhar, e olhando pra terra, vejo Larissa brincar Larissa é uma menina, nos olhos cantador, quem abraça Larissa se enche logo de amor Larissa é uma criança, que adora brincar, e já sabe dançar o brega do Ceará Larissa veio, enviada do céu, parar aqui na terra com o seu gosto de mel Larissa veio, enviada do céu, parar aqui na terra com o seu gosto de mel Larissa, és uma flor, és o presente de nosso Senhor Larissa, és uma flor, és o presente de nosso Senhor Eric Nascimento, o apaixonado do brega Quando olho pro céu, vejo a lua brilhar, e olhando pra terra, vejo Larissa brincar Larissa é uma menina, nos olhos cantador, quem abraça Larissa se enche logo de amor Larissa é uma criança, que adora brincar, e já sabe dançar o brega do Ceará Larissa veio, enviada do céu, parar aqui na terra com o seu gosto de mel Larissa veio, enviada do céu, parar aqui na terra com o seu gosto de mel Larissa, és uma flor, és o presente de nosso Senhor Larissa, és uma flor, és o presente de nosso Senhor Larissa, és uma flor, és a 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 flor, és a